O prefeito Miguel Haddad reuniu a imprensa para informar o encaminhamento de um projeto de lei criando o Conselho Municipal da Transparência e Participação Social. O conselho faz parte de um conjunto de ações que a Prefeitura vem tomando junto à Secretaria de Finanças. Aqui em Júnia nós temos um histórico de medidas que permitem a transparência, a fiscalização por parte da sociedade civil em relação ao poder público. Nós somos a primeira cidade a implantar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós já fazíamos a defesa da lei quando uma boa parte das prefeituras do Brasil todo eram contra. Temos a primeira cidade do Estado de São Paulo a adotar o sistema de compra aberta, que hoje uma boa parte do país tem implantado. Temos o Portal da Transparência, temos o Conselho, temos uma fiscalização, uma auditoria interna que fiscaliza o poder público. O Conselho da Transparência será mais um instrumento de fiscalização por parte da sociedade. É a participação popular, é o avanço que a gente tem na questão democrática, na participação democrática. Nós temos as autoridades constituídas, que são eleitas pelo povo, e nós temos a população cobrando dessas autoridades para que elas cumpram com aquilo que foi traçado como um plano de metas. Doze pessoas farão parte do Conselho. Seis representando o poder público, com representantes da Secretaria de Finanças, negócios jurídicos, administração, recursos humanos, casa civil e secretaria de governo. Quer dizer, a amplitude da participação da administração nesse Conselho, pela relevância que terá. E também seis representantes da chamada sociedade civil, representantes do comércio, dos empresários, dos prestadores de serviço, de ONGs, entidades não governamentais. Enfim, será um Conselho bastante interessante, como o próprio nome já diz, visando políticas de transparência, mas também de participação social.